Então pessoal, eu estou aqui com o meu pezinho de amora aqui, extremamente carregado. Olha só para vocês verem que coisa maravilhosa. Muita gente me pergunta, ô Márcio, por que seus frutíferos produzem fora de época? Então pessoal, você vai descobrir isso aqui nesse vídeo agora. Qual que é o procedimento, pessoal? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma cova aí, de profundidade de no máximo 2 centímetros, na circunferência no tronco aí da sua plantinha. Você pode usar essa dica aqui para qualquer planta que não tem problema. E você vai utilizar esse componente aqui. É um vídeo para você entender qual que é o processo correto que vai trazer o melhor benefício para as suas plantinhas aí. E para quem gosta de morangos aí, eu vou deixar um link na descrição com esse e-book gratuito para você fazer a produção de morango explodir, plantando ele em marmitex, pessoal. Então, vamos lá. Então pessoal, esse adubo aqui, ele tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, tem fósforo, tem nitrogênio. Então, por incrível que pareça, ele é um adubo pobre. Mas qual que é o grande diferencial dele, pessoal? Ele é riquíssimo em micro-organismos. Ele vai trabalhar muito bem a biologia da sua planta. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ele na circunferência aí, da cova. Pode colocar bastante, pessoal. Pode colocar sem dó mesmo, pois ele vai trabalhar totalmente a biologia do sistema do seu vaso aí. Não precisa ser em vaso, pode ser plantada na terra também, não tem problema. Os micro-organismos que são benéficos para a sua planta vão trabalhar em conjunto aí com a matéria orgânica, em conjunto com o adubo que você já usa naturalmente aí. E esse carinha aqui vai acelerar todo o processo. Isso aqui, na verdade, é um catalisador. A gente chama de catalisador. Além disso, ele é um adubo também. Ele vai ajudar o seu vaso aí na proliferação da biologia perfeita para o desenvolvimento de minhocas, para o desenvolvimento de micro-organismos que vão ajudar a decomposição de nutrientes aí e vai favorecer a sua planta a absorver todo esse material. Quem que é esse carinha aqui, pessoal? Isso aqui é o esterco de gado curtido. Curtido. É isso mesmo. Se você já sabia, contem pra mim. Se você já sabia do esterco curtido. O que muita gente não sabe é que apesar desse adubo aqui ser pobre, ele é fundamental para o desenvolvimento da biologia ideal do vaso. Vai favorecer muito mais a absorção de nutrientes pela sua planta. Muitas vezes, a biologia do seu vaso aí não está legal. Muita gente até não usa adubação química por causa disso, pois ela pode danificar aí a biologia da terra do seu vaso, da sua planta aí. Ele vai ajudar demais. De quanto em quanto tempo que eu posso fazer esse processo aqui? Aqui em casa, no cantinho de casa, aqui no cantinho de casa, eu faço esse processo aqui de dois em dois meses. E faz toda a diferença, pessoal. Eu já falei pra vocês algumas vezes aí, que muitas vezes você planta frutifra e ela não é doce. Ela não tem esse gosto doce, saudável, que a gente vê. Esse carinha, ele faz toda a diferença. Se você está provando aí frutas aí que não tem sabor, ele vai fazer toda a diferença pra você. O que você vai fazer? Depois do processo aqui, eu vou pegar, vou pegar a terra aqui da lateral, você pode usar areia também, e vai pressionar bastante. Pra que esse material seja integrado na terra do vaso ou na terra da sua plantinha aí. O que você vai fazer agora? Agora, pra completar, a gente tem que regar bastante. Pra que a terra assimile o adubo aí. Agora já assimilou 100% a água. Vou pegar um fruto aqui pra vocês verem a diferença do fruto suculento quando ele é doce. Ah, mas você vai lavar? Não precisa lavar não, esse aqui é orgânico. Maravilhoso, pessoal, maravilhoso. O único cuidado que a gente tem que tomar, pessoal, é que o esterco tem que ser esterco curtido. Ah, Márcio, onde eu moro, eu não encontro esse tipo de adubo. Não tem problema. Você vai pagar em torno de 50 centavos o quilo aí em hortos, em floras. É muito comum, é muito prático e você encontra em qualquer lugar. Então, pessoal, você vai usar esse adubo de 2 em 2 meses na sua planta aí. E comenta aqui pra mim o que aconteceu com a sua planta depois que você usou. Ela produziu muito mais? Ela começou a brotar? Ela começou a florir? Comente aqui pra mim. Então, pessoal, eu espero que essa dica tenha ajudado aí pra vocês. Não usem esterco sem ser curtido. Tem que ser esterco curtido, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.